Reencontrar ex nunca é bom, tá? Eu só quero deixar isso claro pra vocês. Quando, pô, tu reencontra aquela pessoa que você teve uma história, quando você reencontra aquela pessoa que você achou que seria pra sempre, cara, nunca é um reencontro positivo, é sempre um momento ali que é muito carregado de muito sentimento, né? E o Atlético, ele vai ter um dos reencontros mais difíceis da sua história recente agora, nesse final de semana. Já com o goleiro Santos, o Adebar, que chegou muito jovem no Atlético, esperou muito tempo pelo seu espaço ali, a gente teve anos e anos e anos de titularidade do Everton, né? E quando assumiu essa titularidade, o Santos, ele teve duas temporadas, três temporadas de um nível muito alto, 18, 19 e 20. Em 21, foi mais uma temporada de título. E o Santos, durante esse período, ele foi muito vencedor, né? Esse período vencedor da história do Clube Atlético Paranaense, teve muito a digital do Santos, não só sendo um goleiro, mas sendo uma peça importante. Na Copa Sul-Americana de 2018, foi fundamental na própria final, foi fundamental em disputas de pênaltis. Na Copa do Brasil de 2019, não precisa nem falar quanto o Santos agarrou, quanto o Santos foi acima da média, até mesmo na Copa Sul-Americana de 2021. Por exemplo, me vem muito na cabeça o pênalti que ele pega na semifinal, o pênalti do Pablo Cepelini, meia do Penharol na época, que, assim, aproximaria o Penharol da gente em alguma disputa, sabe? Então, o Santos foi muito importante, foi fundamental. Sai como ídolo. Há algumas pessoas até botando o Santos como o maior goleiro da história do Clube Atlético Paranaense. E lembrando que o nosso CT é em homenagem a um goleiro, então não dá pra dizer que, pô, esse goleiro é o melhor da história do Atlético Paranaense. Sempre vai ter uma disputa, sempre vão ter vários nomes. A escola de goleiros do Atlético Paranaense, ela é muito forte. Mas já em 2021, a gente via um Santos oscilar. Foi uma temporada de muita oscilação desde o início. Eu lembro de algumas falhas no Campeonato Brasileiro contra a Bahia, contra a Chapecoense, falhas que nos custaram até alguns pontos. E a torcida já questionava, né? Pô, cara, tá complicado o Santos, mas a gente confia nele, principalmente em mata-mata. O Santos acaba se sobressaindo, o Santos é um dos caras que cresce em jogo grande. E realmente o Santos tinha esse perfil que a gente via dos principais pilares do Atlético, né? O Santos crescia muito em jogo grande, o Thiago crescia muito em jogo grande, o Nicão crescia muito em jogo grande. Então a gente tinha muito esse ponto na nossa cabeça de, cara, beleza, o Santos tá oscilando, mas quando a gente precisar dele, ele vai se sobressair. E o tempo passou, o Santos, no início de 2022, ele já tinha recebido várias outras propostas do futebol brasileiro, e ele entendeu que era o momento de deixar o Atlético, uma proposta, inclusive, financeiramente muito boa pro Atlético, ele acabou saindo do rubro negro paranaense, indo pro rubro negro carioca. Foi pro Flamengo que naquele momento via o Diego Alves caindo de desempenho, via o Hugo não conseguindo se firmar, e teve ali no Santos como uma possibilidade de contratação, que acabou dando certo. O Santos rompeu uma história que o torcedor do Atlético imaginou em algum momento, que seria para sempre. Assume um Bento, um Bento que já dava sinais de muita qualidade, mesmo com o Santos aqui. Desde 2020, quando teve aquela eliminatória contra a equipe do River Plate, o Bento se mostra muito capaz de substituir o Santos. Tiveram alguns momentos também na Sul-Americana de 2021, querendo ou não, uma campanha de título. E o Atlético, de maneira muito acertada, e foi se provando acertada, a gente não tinha como ter certeza disso, mas foi se provando muito acertada, substitui o Santos pelo Bento, e acaba dando muito certo, porque o Bento entra e se mostra até um goleiro melhor do que o Santos. E eu não estou pegando número nenhum, mas se você perguntar hoje para o torcedor do Atlético, eu acho que o torcedor do Atlético, de maneira geral, ele olha para o cenário como um todo, ele fala, não, realmente, a gente tem um goleiro mais confiável, a gente tem um goleiro que influencia mais nos jogos, a gente tem um goleiro que faz defesas mais impressionantes, sabe? Então, eu acho que o Bento, ele conseguiu trazer essa segurança para a gente nessa meta. Então, eu acho que esse reencontro vai ser muito especial, né? Tenho certeza que o Santos foi fundamental para o Bento ali no início de carreira, eu tenho certeza que o Santos ajudou muito o Bento naquele momento, mas hoje dá para dizer que a criatura superou o criador, não que o Santos tenha criado o Bento, mas, assim, um é sucessor do outro, cara. Então, o Bento, sendo sucessor do Santos, se imaginava que ele poderia demorar mais a assumir essa vaga de, pô, um melhor do que o outro. Mas não, o Bento não precisou de muito tempo para se provar melhor do que o Santos. E hoje, mesmo assim, Flamengo e Atlético tendo patamares financeiros diferentes, tendo níveis de equipe diferentes, o Flamengo, infelizmente, acabou se dando melhor do que o Atlético ano passado. Nas duas competições de mata-mata que a gente se encontrou, eu acho que é meio unanimidade, assim, que até o torcedor do Flamengo, eu acho que gostaria de ter o Bento. Hoje, eu acho que até o torcedor do Flamengo gostaria de ter o Bento. O Bento está claramente entre os melhores goleiros do Brasil e os melhores goleiros da América. Obviamente, não dá para fazer um critério, uma avaliação criteriosa de toda a América do Sul, mas dos nomes mais chamativos, eu boto, assim, Bento, o Armani, do River Plate, o Everton, mas, assim, na elite, e a gente vê um Santos oscilando muito, sabe? Então, assim, eu acho que isso deixa claro como o Bento vive uma fase melhor do que o Santos. Na própria Libertadores, agora, a gente viu um Bento oscilando, tomando um gol que nos incomodou, porque a gente sabe que o nível do Bento é diferente para tomar um gol daquele, mas a gente acabou ganhando o jogo com belas intervenções do Bento, enquanto o Santos toma um gol acessível ali contra o Racing, e na final do estadual, e ano passado, e vem acumulando lances assim que a torcida do Flamengo começa a questionar muito o Santos. O Santos, ele sempre teve um ponto fraco, e eu acho que o Atlético, ele deveria aproveitar isso, que é chutar de longe. O Santos não era um bom goleiro em chutes de média e longa distância. Não sei se é por questão de altura, não sei se é por questão de impulsão, não sei, não sei. O Santos sempre teve muita dificuldade, ou cedia rebote, ou aceitava o chute, então, assim, eu acho que o fato do Atlético ter a noção dos pontos fortes e dos pontos fracos do Santos nesse momento que o clube vive, eu acho que é do caralho. Eu acho que o Atlético, ele pode tirar muito proveito disso, sabe? Além de ser um momento de muitas oscilações, e goleiro, ele precisa estar o mais estável possível. Não dá nem para dizer que o Bento vem de uma partida estável, mas a gente sabe que é um momento de muita estabilidade do Bento, onde o Bento participa muito bem dos lances e tudo mais. Só que agora a gente precisa explorar a instabilidade do Santos. Então, o Atlético tem chutadores de média e longa distância de um nível alto. Alex, Christian, Teranis, Fernandinho, o próprio Kelvin. Então, assim, eu acho que é um momento para o Atlético, nesse confronto contra o Flamengo, não pensar muitas vezes. abriu, meu irmão. Chuta. Teve oportunidade? Chuta. O Santos, de média e longa distância, é um goleiro que deixa a desejar. Por exemplo, esse é um ponto fraco que eu não sei se o Bento tem um ponto fraco tão chamativo. Falando sério com vocês, eu não sei se o Bento tem um ponto fraco que a gente olha assim e a gente fala, porra, o Bento com certeza vai tomar gol dessa forma. Mas o Santos, em média e longa distância, assim, ele estava muito mais próximo de tomar gol do que de não tomar gol. Então, eu quis trazer esse vídeo porque, obviamente, não é a primeira vez que se reencontram, mas eu acho que é a primeira vez que pode ser um mérito para o Atlético reencontrar o Santos. Tomara. Assim, mesmo com todo o respeito que a gente tem ao Adebar, hoje quem defende nossa meta é o Bento. O Bento caminha para ser um ídolo, eu acredito que não vai ser algo demorado se o Atlético continuar com essas campanhas de destaque e o Santos não consegue se firmar no Flamengo. Eu não vou nem falar que é a maldição do Atlético, mas, assim, ele fez a escolha dele, opção dele. Eu espero que o Atlético, assim, saiba que ele fez a escolha certa. Acho que a mudança ali aconteceu no momento certo. Hoje a gente tem um goleiro mais confiável, hoje a gente tem um goleiro que amadureceu muito mais rápido, hoje a gente tem um goleiro melhor. Isso precisa ficar claro na cabeça do Atlético e do Atlético. Mas, óbvio, carinho absurdo pelo Santos, uma das peças mais vencedoras e mais importantes da história do clube atlético paranaense nesses últimos anos.